Eu realmente não sei o que é que tu queres fazer com isto. Eu vi-te ontem, na festa, atrair-me. Ele é só o meu melhor amigo. Ele é só o meu melhor amigo. Ele é só o meu melhor amigo. É só o meu melhor amigo. Não dá. Eu estava-me a abraçar. Não dá. Eu estava triste. Eu já estou farto dessas merdas. Espera.